Hoje eu tô do lado de cá, andando pela barra Humilde, sorridente, com minha gata, liga a nave, aumenta o som Me lembro que lá nas antigas eu não podia não Mas é que hoje eu tô tranquilão Vamos no pão de açúcar, admirar o Cristo Em Santa Teresa, andar de bondinho A vida mudou e hoje eu tô bacana E pra refrescar água de coco em Copacabana Gata, então vamo viver Hoje nós vai amar o lar Fé nele pra acontecer Foca e força pra chegar Gata, então vamo viver Hoje nós vai amar o lar Fé nele pra acontecer Foca e força pra chegar Gata, então vamo viver Hoje nós vai amar o lar Fé nele pra acontecer Foca e força pra chegar É IJ, 40 graus, aqui tá mó sol A tropa venceu na vida e subiu o degrau 0, 21, só os boladão Fez com 0, 11 a conexão Aqui nós marola, sobe o balão Quando cai a noite, curte o bailão Os criado aqui são disposição Do lado de lá, sogueiro bom Terra da garoa, vários irmão Que não passa pano pra vacilão Se deixa na reta, tá na mancada Aqui na favela o castigo é bala Tudo tranquilo, leva a vida no sigilo Eu sei que ela quer conforto, nós é bom, mas não é bobo Prioridade é a família, bem Os cria também, agora a meca é só rolezinho de vovô E não enquadro, mas sempre passa batido Não levo nada comigo, porque eu sei que os cana embaça Habilitado, do aqui, 22 em dia Puxa a placa, seu doutor que tu não vai arrumar nada Então vem, pela margem não passei acelerando Embiquei na doutra, voltei pro RJ Deixei a morena louca de saudade Calma meu bebê que seu pretinho volta Pela margem não passei acelerando Embiquei pra doutra, voltei pro RJ Deixei a morena Calma meu bebê que seu pretinho Só pra falar do Rio, nós é especialista E dá pra eu te pacar, tu sabe nós hospica Se tu ainda não conhece quem sabia nós Vou te mostrar como é que são as praias de Niterói E tá com a Tiara, Adão e Eva e Charita Tem cara aí, que tá aí pro Cambuinha E se quiser meu parceiro pode ficar à vontade Em Piratininga, São Francisco, boa viagem É que nós anda ligeiro, é que nós anda veloz Represento São Gonçalo, represento Niterói É que nós anda ligeiro, é que nós anda veloz Represento São Gonçalo, represento Niterói Aaaa aaaaa Ah, ah, ah